Gente, no vídeo de hoje eu vou fazer pãozinho pra comer com hambúrguer ou com o que vocês quiserem Aqui estão os meus pãezinhos de hambúrguer, deliciosos, vocês vão amar Já deixe o seu like pra mim nesse vídeo, porque este pãozinho aqui é imperdível Imperdível mesmo, vocês vão adorar comer Pode comer com hambúrguer, pode comer com outras coisas também Se inscreva no canal se ainda não for inscrito Ative o sininho pra receber todos os meus vídeos de artesanato e culinária E fica agora com essa receita desse pãozinho aqui, ó, divino, que vocês vão amar 50 gramas de queijo parmesão Eu tenho 50 gramas de queijo parmesão ralado E mais 150 gramas de queijo mussarela ralado Agora eu vou acrescentar aqui 100 gramas de cream cheese Vou levar os queijos no micro-ondas para derreter Agora eu vou acrescentar um ovo 150 gramas de farinha de amêndoas Vou temperar com uma pitadinha de sal Porque os queijos já tem sal Você não pode pôr muito sal Desidratada a gosto Aqui eu tenho cebola Branca e cebolinha 15 gramas de fermento em pó Fermento de bolo Misturar bem Sempre misturando tudo muito bem As ervas desidratadas são opcional Vocês põem se vocês quiserem Se não quiserem, não precisa pôr Vou pôr um pouquinho a pitadinha de orégano Também no meu pão de hambúrguer Fazer assim para liberar o sabor Vou temperar também com um pouquinho de pimenta Do reino moída Vou misturar tudo muito bem E vou pôr um pouquinho na geladeira Para esfriar Para eu conseguir moldar os meus pãezinhos Massa esta daqui Coloquei uma folha de papel manteiga Aqui no fundo da assadeira E agora eu vou moldar os meus pãezinhos Já tirei aqui da geladeira Ficou mais ou menos por uns 20 minutos Agora eu vou moldar os pãezinhos E vou colocar aqui Vou levar para assar Forno pré-aquecido 180 graus Até ficar assado Eu bati um ovo Vou passar aqui em cima dos meus pãezinhos E depois eu vou colocar a semente de gergelim Por cima Agora eu vou levar para o forno para assar a 180 graus já sei os meus pãezinhos ficaram no forno por 20 minutos e acabei de tirar tá quente vou deixar eles esfriarem para eles esfriarem aqui nesta grelha já estão assadinhos pois eu corto um para mostrar como que tá por bem já cortei um aqui olha como que ele é por dentro eu cortei alguns agora vou cortar um aqui para vocês verem olha que maravilha e que delícia que são esses pãezinhos de hambúrguer maravilhoso não precisa começar com hambúrguer pode por o que quiser dentro mas eu fiz os meus para mim comer com hambúrguer hoje eles são bem fofinhos mesmo tipo mesmo pão de hambúrguer aquele pãozinho bem fofinho eles não crescem muito mas dá para cortar no meio mas se não quiser cortar no meio também pode pegar dois colocar o hambúrguer assim ó e fazer dois mas eles dão para cortar porque eles são fofinhos e deliciosos mas quem não quiser cortar põe dois pãezinhos assados assim e faça o seu sanduíche pode ser o sanduíche do que você quiser nesses pãezinhos são deliciosos são a base de queijo e farinha de amêndoas pouquíssimos carboidratos pouquíssimos ótimo para dieta low carb vocês vão amar pode fazer bastante congelar quando quiser comer um pãozinho assim de hambúrguer ou fazer um sanduíche de qualquer outro recheio é só tirar para descongelar não se esqueça de deixar o like para mim nesse vídeo subscrever no meu canal se ainda não for inscrito ativar o sininho para receber todos os meus vídeos de artesanato e culinária e emagrecer com os meus vídeos aqui as minhas receitinhas low carb que eu já emagreci bastante agora eu vou preparar um hambúrguer aqui para mim me deliciar porque esse pãozinho é sensacional tem um hambúrguerzinho caseiro que eu fiz aqui no meu pãozinho de hambúrguer vou colocar um queijinho um tomatezinho um pouquinho de mostarda um pouquinho do meu ketchup caseiro feito por mim low carb também até gravei essa receita mas ainda não pus no canal mas em breve também vocês vão ter aqui o ketchup da luzinha o ketchup low carb da luzinha podem colocar alface também ó e olha que legal que fica esse sanduíche aqui ó olha hambúrguer low carb eu vou cortar aqui no meio para vocês terem a noção ó e vou dar uma mordida agora nesse meu sanduíche aqui ó low carb delicioso fica bom demais gostoso sensacional gente faça esse pãozinho coma com hambúrguer ou coma com o que que vocês quiserem vocês vão amar esse pão sensacional faz tempo que eu não comi um pãozinho tão gostosinho assim low carb que tiver com vontade de comer pão vai se deliciar com esse daqui esse sanduíche aqui então low carb aqui tá para lá de bom este foi o meu vídeo de hoje desse pãozinho de hambúrguer aqui low carb delicioso de bom sensacional maravilhoso vocês vão adorar obrigada gente fiquem com deus beijos e até o próximo vídeo